game, tá ligado? Sabe, eu pergunto coisas pra trazer com que o jogador seja interpretado como uma pessoa normal, porque eu luto muito contra o fanatismo doentio que muita gente tem no futebol, assim, e que acaba gerando violência, que acaba gerando depredação de lugares, que acaba gerando morte, que acaba gerando insegurança nas pessoas, então eu vou muito nessa linha, assim. Eu curto a rivalidade, mas antes de chegar na violência, tá ligado? Qualquer tipo de violência, inclusive. Futebol... Ele virou... O futebol ele meio que virou uma válvula de escape pra muita gente que quer meter porrada uma na outra, né? É, porque o pessoal usa como desculpa, cara. Tem gente que usa o futebol como desculpa pra ser um cidadão e uma pessoa ruim, entendeu? Só porque você tá vestindo uma camiseta de um time, você pode bater em outra pessoa, você pode atirar pedras, você pode jogar garrafa, você pode desrespeitar um policial. E não, cara, se você tá sem aquela camisa de time num jogo, num dia que não é jogo, que você não tá nos arredores do estádio, você vai preso, mano. Então, tipo, e por que que a lei é diferente nesse dia, entendeu? Por que que tem essa passada de pano aí, então... Porque tem muita gente, pouco policial. É isso, cara, entendeu? Porque, tipo, eles se sentem na maioria, pô, não, vamos deitar em cima dos policiais, não sei o quê. Agora é de me vingar do sistema opressor, vamos quebrar tudo. É, cara, e não tem nada a ver, cara. Tanto que, tipo, eu tava até falando dessa questão de dividir o estádio, de ter torcidas rivais, porra, era muito legal quando eu ia no estádio e tinha a torcida do Corinthians, há muito tempo atrás. Mas só quando eu saía de casa, minha mãe não sabia se eu ia voltar vivo, cara. Imagina, você tá indo... Imagina, vamos trazer pra outros entretenimentos normais, assim como o futebol. Você vai no cinema e sua mãe não sabe se você vai voltar vivo. Tipo, você vai num restaurante e sua mãe não sabe se você vai voltar vivo. Você vai num teatro e sua mãe não sabe se você vai voltar vivo. Por que que no futebol tem que ser diferente, tá ligado? Por que que tem que envolver essa paixão doentia, entendeu? Tipo, esse, eu chamo de fanatismo babaca, que é pra doer mesmo, mano, que a pessoa que ela é capaz de ofender outra pessoa, que ela é capaz de atirar um objeto, de bater numa outra pessoa por causa de um time, mano, não, essa pessoa tem tantas outras coisas mais importantes que o futebol que a pessoa tem que seguir que ela tá indo num rumo muito errado aí, na minha visão, óbvio. Não, acho que na visão de porque a pessoa é sensata, né? Como é que o cara discorda dessa porra, assim, de maneira... Qual o argumento, né? Não, não, eu acho que tem que deixar os caras cair na porrada mesmo, porque, ah, deixa eles extravasar a sinergia deles. Tô tentando aqui dar uma argumentação. É, não, é exatamente isso, cara. A pessoa fala, não, realmente, eu acho que tem que matar mesmo esse tipo de jogador. Não, realmente, eu vou ameaçar. Pô, uma vez o Fagner fez um pênalti contra o Palmeiras, cara, ameaçaram o filho dele de 11 anos. Tipo, mandaram um dinheiro, um adulto pegou e mandou uma mensagem pra uma criança de 11 anos no Instagram, falando, tipo, ó, a gente vai matar seu pai, não sei o quê, ameaçando. Você fala, mano, que isso, cara? Tipo, onde é que as pessoas estão com a cabeça, assim? E eu acho que eu tenho uma geração, eu tenho uma responsabilidade muito grande, porque tem uma geração muito jovem que me acompanha. Com certeza. Então, eu quero falar pra eles assim, tipo, mano, não sei se vocês estão me assistindo aqui, porque eu gosto do meu trabalho. Cara, torçam pro seu time, amem, chorem, gritem, xinguem dentro do estádio. Mas, mano, nunca ofenda ninguém, tipo, de forma totalmente agressiva. Não agrida ninguém. Exatamente, cara, entendeu? Se o time perdeu o campeonato tal, ok. Pode zoar, sim. Mas agora fala, ser um filho da puta, ser um não sei o quê aí, é porra. Tem uma história que eu contei exatamente aqui nessa mesa, eu vou até resumir, que foi uma vez o cara pediu pra eu bater num jogador que eu era amigo, que é o Lucas Lima. Era não, sou amigo do Lucas Lima. Ele falou, pô, você é amigo do Lucas Lima, né? Eu falei, sou. Ele falou, a próxima vez, dá um tapa nele. Eu falei, mano, não, não vou dar um tapa nele. Pô, por que você não vai dar um tapa nele, ele tá jogando mal? Eu falei, mano, você trabalha no quê? Ele falou, trabalho no banco. Eu falei, então, se eu tiver uma queda de rendimento ali, eu posso chegar na sua mesa, na sua cadeira e te dar um tapa? Ele falou, não. Eu falei, tá, mesma coisa, cara. É o trampo do cara, entendeu? Então, tipo, tem dia que você trabalha bem, tem dia que você trabalha mal, mas só que as pessoas endelsam o futebol, endelsam o jogador de futebol como se ele tivesse que, nossa, é mais importante do que qualquer outra coisa na minha vida e eu penso totalmente diferente.